E pega, no cabelinho, no bichinho, no bichinho, e desce, desce, remete, prepara E pega, 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 pega E pega, 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 pega E o que vai? Salvador, agora me vai, já pegou no cabelinho, já pegou no maricinho, já pegou na orelhinha, já pegou na paliquinha E o que vai? Salvador, agora faz, é, 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 é E o véu chegando lá, já tô com alegria E oa não pega-pega, não pegueu No quarto da maia e o réu chegueu E o véu chegando só no final E o véu chegando lá, a Doração todo YouTube E o 很o Pega-pega, não pegueu No quarto da maia e o anilá Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega E vem se pega, no amor, deixa eu levar E pega, 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 pega Pega, 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 pega E aí, pega, pega, pega Agora eu quero ver como a tua comida aí E já pegou no cabecinho E aí, já pegou no narizinho E já pegou na barriguinha E aí, eu quero ver como a nossa turma aqui agora E aí, agora vai E aí, agora vai E aí, vem Agora vem E aí, vem, vem E aí, vem, vem. E aí, vem, vem E aí, vai E aqui e aíma E aí, vem? Ó, ó Maravilha!